Ele foi batizado Antônio Barbosa de Miranda, nascido em 1920, um dos mais populares fotógrafos de Teresina, ficou conhecido mesmo, foi pelo apelido de Totó Barbosa. Internado desde janeiro em uma clínica particular da cidade por problemas cardíacos, Totó morreu nessa segunda-feira de falência múltipla dos órgãos. O fotógrafo ficou conhecido por retratar a capital piauiense da primeira metade do século passado de vários aspectos. Há dois anos, recebeu a Ordem Estadual do Mérito Renascença por sua colaboração no Registro Histórico Fotográfico da cidade. Além de fotógrafo, Totó foi violinista em programas de rádio e passou pela política. Foi vereador de Teresina em três mandatos durante os anos 70.